Faço uma pergunta que eu vou fazer ao senhor, quando o da estado aqui do general Vilas Boas, ele respondeu isso aqui com muita propriedade, quando foi perguntado se, por que não havia intervenção militar no país, ele respondeu com uma clareza para mim, que ficou marcado para mim, ele falou que primeiro, a chance é zero, segundo, é que as pessoas veem nas forças armadas, foi demonstrado aqui, a disciplina e a hierarquia, que não acontece na sociedade civil, estão achando que as forças armadas é o taba de salvação. Então a pergunta é o seguinte, a Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das forças armadas. Os poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa intervenção, quando o presidente da República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação, fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então eu estou falando aqui, de uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a instabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, com pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento pra isso? Não existe forma de bolo. Não tem, não tem, nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção, nós temos planejamentos. Muito bem feitos. Então no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Né, os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Né, ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, mas ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações excessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade. A questão de salvação. Então, a pergunta é o seguinte. A Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das Forças Armadas. Os poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa interrupção, dessa intervenção, quando o Presidente da República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação. Fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, eu estou falando aqui de uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a instabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos com temor e com tristeza, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas. Até chegar o momento em que, ou as instituições solucionam o problema político, com pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem, não tem, nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção, nós temos planejamentos. Os poderes terão que buscar a solução, se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil, ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E crise. Ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então eu estou falando aqui, de uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o Exército um fator de instabilidade. Ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né, aproximações sucessivas. Até chegar o momento em que, ou as instituições solucionam o problema político, né, com pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem, não tem, nós temos uma, uma terminologia militar que se chama o Cabral, né, uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção, nós temos planejamentos. muito bem feitos, né, então no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil, né, ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje, eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, não é, de...